Fala, meus amigos! Daquele jeitão! Eu sou o Telefábio e hoje é dia da gente relembrar alguns brinquedos esquecidos do passado, ou melhor dizendo, quase esquecidos. Afinal, existia um tempo em que um gorila cheio de estilo, ou melhor dizendo, com vários estilos, era objeto de desejo por muita criança brasileira. Também existiu um tempo onde as meninas puderam ter a sua própria versão dos Transformers sem precisar levar na mão grande o fusquinha amarelo do irmão. Além disso, vamos relembrar uma coleção de brinquedos radicais que era a cara dos anos 90, mas com toques de anos 80. Então, se você gosta de brinquedos antigos, sabe que aqui é o lugar certo e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! Telefábio, sai desse videogame e vai brincar na rua! E vamos dizer, né? Falar de brinquedos dos anos 80 e dos anos 90 é praticamente como voltar à nossa infância. Já que nessa época a internet era coisa de ficção científica, videogame só se achava nas locadoras ou na casa daquele amigo rico, e a maioria dos mortais ou estava correndo pela rua ou estava criando mil mundos imaginários com os brinquedos que a gente tinha às mãos. Então, é normal a gente ter vários e vários brinquedos e coleções que jamais saem das nossas boas memórias e também é comum ter muitos e muitos outros brinquedos que também fizeram parte da nossa infância e hoje estão lá, guardadinhos em algum baú do subconsciente, só esperando um estalo de lembrança para voltarem com tudo. E talvez Murphy, o Conquistador de Corações da Estrela, seja um desses casos. E o simpático gorila e suas muitas e muitas versões surgiu aqui no Brasil em 1988, quando a Estrela Brinquedos invadiu as lojas com a macacada toda fazendo muito barulho quando a gente apertava a barriga deles. Mas vocês sabiam que na verdade esse simpático macaco aqui não foi criado pela Estrela? Pois é, na verdade ele surgiu no Japão em 1987 e foi criado pela Sun Arrow com um sugestivo nome Medical Murph. E nos primeiros lançamentos tinha uma versão motorizada do Murph que dava cabalhotes e tudo mais. Mas logo na sequência, o que se popularizou mesmo foi a segunda versão do Gorilão que resmungava quando apertava a barriga e foi desse mesmo jeito que o brinquedo de pelúcia também foi lançado nos Estados Unidos ainda em 1987. E até a próxima. Mas se vocês pensam que o Murphy só fez sucesso nos Estados Unidos, no Brasil e no Japão, estão muito enganados. Na verdade, o Gorilão também fez muito sucesso na Europa e ficou extremamente conhecido em países como França e Itália. Inclusive, na França, o Gorilão ficou tão famoso na época que participava até de programas com cantoria e tudo mais. É, o Murphy ficou muito famoso no Brasil no final dos anos 80. Mas eu quero saber se vocês imaginavam que o Murphy também foi famoso assim no mundo todo. Comenta aqui. E outro brinquedo de pelúcia que ficou muito, mas muito famoso entre as meninas dos anos 80 era a bonequinha Menina Flor. Lembram dessa? Lançamento da Estrela. Esta é Menina Flor da Estrela. A boneca que vira menina e vira flor. Você cabe pra escola comigo? Bem, boneca não pode, mas flor pode. Menina Flor da Estrela. É, como vocês devem ter se lembrado, era um vasinho de flores de pelúcia que era um tipo de Transformers fofinho feito pra meninas e que se transformava em uma Menina Flor. Esse brinquedo foi lançado pela Estrela em 1988 e ainda tinha as mães de ser um tipo de fantoche que as meninas podiam carregar pra cima e pra baixo comparando e colocando nas brincadeiras do recreio os vários modelos da boneca. É, o sucesso foi tanto que em 1989 a Estrela ampliou a coleção lançando a Baby Flor, o bebê Transformers das florzinhas. É a Baby Flor, não é estrela. Baby Flor da Estrela, o bebê que é uma flor. Olha, e pelo visto essa menina e também a Baby Flor são criações realmente exclusivas da Estrela, já que pelo menos eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e não achei nada. Pra não dizer que eu não achei nada parecido, eu achei a coleção de pelúcia dos Pupples lançados pela Mattel lá fora. Já que em 1986, os ser-humaninhos mágicos tiveram uma versão chamada Pupples Flowers e traziam os bichinhos fofinhos criados pela American Greetings em versões florzinhas barra bichinhos Transformers. E olha, pesquisando, eu descobri que os Pupples também tiveram uma versão radical. É, se é que isso é possível, mas tiveram. Já que a Mattel lançou lá fora uma coleção dos Pupples Transformers que era voltada pros esportes. Uma coleção pra conquistar também os meninos. 32, 26 Pupps! E como a gente não perde a oportunidade de trazer a nostalgia, quem se lembra do desenho dos Pupples quando passou no SBT. É, só aqui no Coleção em Ação Show a gente consegue fazer um link entre Menina Flor da Estrela e os Pupples da Mattel. A gente é maluco, mas tá tudo certo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E outro brinquedo que deve estar no subconsciente da galera agora, a galera dos anos 90, são os Battle Builders da Santoy. Lembram desses? Battle Builders da Santoy. Battle Builders da Santoy. Olha, eu confesso que eu nunca tive um, mas eu me lembro muito desse comercial quando passava em tudo quanto era intervalo de anime e tokusatsu da manchete lá dos anos 90. E esses brinquedos de montar um cara de veículos do desenho Jace e os Guerreiros do Espaço foram trazidos pela Santoy pro Brasil mais ou menos no início de 1997, depois que a empresa brasileira fechou uma parceria com a Bandai. Na verdade, quem criou os brinquedos foi a Toy Biz, só que a empresa só lançou eles lá nos Estados Unidos e a Bandai ficou responsável pelo lançamento no resto do mundo. E lá nos Estados Unidos, a Toy Biz já era bem conhecida da galera pelas centenas de action figures da Marvel e lançou em 1996 essa coleção dos Battle Builders, que eram kits de tamanhos variados, que vinham com bonecos que eram a cara dos anos 90 e veículos com peças modulares que a galera podia montar e fazer o seu próprio brinquedo, chegando a um total de 60 veículos diferentes, sempre com o objetivo de deixar o brinquedo o mais radical possível. Já que vocês devem se lembrar, as palavras radical e extremo eram modinha nos anos 90, mas eu quero saber o seguinte, vocês tiveram esse Battle Builders ou, assim como eu, só conheceram no comercial? Comenta aqui. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like, Felpudo, e bora compartilhar. E se vocês estão chegando agora aqui no canal, também aproveita para se inscrever e conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando um abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold e do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.